Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a resenha, minha experiência sobre Fóreo Fake, Fóreo Réplica, China, enfim, imitação da Fóreo, aparelhinho de limpeza que bombou na internet. Pra quem não conhece, vou dar uma resumida. É uma empresa sueca focada em equipamentos, nesses aparelhinhos de limpeza facial. Que ajuda não só a limpar a pele, como trazer outros benefícios, como no tratamento de acne, espinhas, desobstruir os poros, deixar a pele mais lisinha. Resumidamente, ajuda na melhora do aspecto da pele, através da limpeza facial, utilizando esse aparelhinho. Na verdade, Fóreo original, esse aqui é fake, mas que na verdade pode ter mais ou menos as mesmas funções. É um aparelhinho que possui cerdas de silicone de diferentes tamanhos, que se adaptam a todos os tipos de pele e regiões do rosto. E essas são as características, funções, objetivos da Fóreo. E o valor, que assim, foi o que mais me espantou. Ele custa na faixa de 700, 800 reais, dependendo do tamanho. Pra ser bem sincera, eu não me interessei, não fiquei animada, apesar de ter visto alguns pedidos de resenha. Mas, gente, tem coisa que eu boto muito na balança. Cada um sabe das suas finanças, cada um sabe onde o calo aperta. Independente de eu ter que criar conteúdo, eu ter que comprar, receber, compartilhar coisas do mundo da beleza por aqui com vocês, eu tenho que ser coerente. Então, passei pra frente. Daí que, após caçar por muito tempo, comprei a fake, comprei a réplica, graças a achados da Carol, que indicou uma loja dentro do Mercadão de Madureira. Custa 30 reais nessa loja ZigZag. E eu paguei, juntamente com a Rosângela, 25 reais nela. A Rosângela comprou mais uma pra levar pra Manaus. E aí, ganhamos esse descontinho. A olho nu, à primeira vista, você olha e é praticamente a mesma coisa. Já vi alguns vídeos, já vi alguns comentários, óbvio, até pra eu poder entender, conhecer a original. E vi que muitas meninas comentam que há diferença nessas cerdinhas, no material do silicone. Coisas que eu não vou poder afirmar aqui pra vocês. Pelo que eu vi, o tamanho dele se assemelha um pouquinho com a original. É emborrachado de silicone. Tem a parte da frente que tem esses flagelos, não sei o nome que se diz, mas enfim, de silicone. E atrás tem a parte, um ponto um pouquinho mais arredondada, dizem que é bom pra fazer massagem. Ela tem o topo arredondado, assim como a original, pensado pra poder entrar em todos os cantinhos do rosto, pra poder limpar profundamente. Aqui no meio tem um botãozinho, tipo, ele liga, começa a vibrar. Deixa eu ver se dá pra vocês escutarem. Tá dando pra ouvir? Ele tá vibrando. Assim que liga, na parte de baixo tem uma luzinha azul que fica acesa. Tem o sinal de mais e o sinal de menos. Você diminui a vibração, ou você aumenta até ficar numa super vibração. O barulho até aumentou, né? Na loja tinha a opção azul e rosa. Depois eu fui pesquisar melhor na internet e vi que essa marca produz várias cores, sendo que cada cor tem uma função pra cada tipo de pele. Bem, comprei essa aqui pela cor e tô feliz com a escolha. Ela veio nessa embalagem aqui de acrílico, não vem escrito fóreo. Como eu vi em algumas versões, é um aparelho à bateria. Vem um carregador junto, assim como a original. Então, se você sentir que tá ficando fraco, só dá uma carguinha. Tem um buraquinho aqui atrás, só encaixar. E é um cabo USB, acopla em qualquer carregador. A utilização é super normal, você tem que umedecer o rosto, aplicar o sabonete facial da sua preferência e espalhar. Vou fazer isso agora, vou umedecer aqui com água. Vou pegar o sabonete facial, aplicar o que eu mais tenho utilizado, que é a versão micelar, água de rosa da Nivea. Esse sabonete aqui é tipo um gel. Aí vocês não vão perceber muito com relação à espuma. Além de umedecer o rosto, tem que umedecer a escovinha também, tá? Liguei. E é só fazer movimentos. E espalhando o sabonete, fazendo movimentos, massageando. Aumenta a velocidade se preferir. E assim, a sensação é de algo vibrando, de uma forma bem sutil no rosto. Já é a quarta vez que eu tô usando, desde o dia que eu comprei. E tá me atendendo bem. A parte de trás eu não sinto muita diferença. Talvez possa ajudar na espalhabilidade do creme. Acabei de lavar o rosto, já removi todo o sabonete. E gente, na minha opinião, a sensação e aspecto na pele fica muito lisinha, muito leve. Um aspecto de pele sem poros, parece que de fato limpa bem. Você não vê direito os poros, parece que limpa profundamente. Ao toque é extremamente perceptível. De fato, parece que esse aparelho em vibrações ajuda a espalhar mais, ajuda a penetrar mais, remover as impurezas e dá esse resultado que é surreal. Pra mim, funcionou. R$25, R$30, na minha opinião foi bem pago. Eu tô gostando desses resultados que ele tem dado nesses dias. E pra que vocês não fiquem só com essa resenha de limpeza, sem ter a maquiagem em si, gravei pra vocês também a limpeza da pele pós-maquiagem. Quando a pele tá um pouco mais carregada. Demaquilei, depois fiz aquela limpeza. Então bora lá conferir. Finalizou a limpeza aplicando o hidratante. Espalha super fácil. E outra sensação surreal é ao aplicar o hidratante. Adere melhor a pele. Parece que o hidratante age até melhor. Ele concentra, ele espalha. Não sei com relação a deixar a pele mais clara, mais iluminada, mas assim. Sensação de leveza, de limpeza. Quanto a limpeza, depois de utilizar, é só você lavar normalmente. Deixar lá no cantinho do seu banheiro, na sua penteadeira. E usar sempre que precisar ou necessitar. Pro que eu esperava, valeu a pena. Como eu disse, eu não tô aqui pra avaliar se é melhor, se é pior, se é igual a fora. Eu não tenho ela em mão. Muito provável, tem algumas características diferenciadas. Desde material a resultado. Mas pra mim atendeu. Não tenho o que falar, não tenho o que exigir tanto também. Você que já testou, seja réplica ou original, compartilhe aqui com a gente a sua opinião, sua experiência. Eu acho que isso é de extrema importância pra que a gente consiga avaliar os pontos. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça. Clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.